Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é uma continuação do manual da trança e hoje eu vou ensinar a tão pedida lá no blog trança embutida tradicional e a trança embutida invertida Pra começar você vai separar uma mecha do cabelo e a altura da trança vai depender do seu gosto você pode começar ela mais pra cima ou começar ela mais pra baixo e então vai dividir essa mecha em três partes iguais e começa a fazer uma trança normal trança a primeira parte e a partir do momento que você vai fazer o segundo gominho da trança você vai adicionar na mecha que você vai passar por cima uma mecha de cabelo pegando da lateral e do outro lado a mesma coisa a parte que você vai passar por cima você adiciona uma mecha de cabelo e vai repetindo o processo até terminar a trança a parte que você vai passar por cima Antes de começar a trança embutida invertida, eu vou ensinar como que faz a trança invertida. Então é a mesma coisa da outra trança, você vai separar três partes iguais. Só que a diferença dessa trança é que ao invés de você trançar por cima, você vai passar a mecha por baixo. E vai fazer a trança sempre passando as mechas por baixo do cabelo. Essa é a única diferença da trança, em vez de trançar por cima, vai trançar por baixo. Então agora vamos para a embutida invertida. Para começar, a mesma coisa. Vai separar a mecha que você quer fazer, a altura também vai depender do seu gosto, e vai dividir essa mecha em três partes iguais. Logo em seguida, você já vai começar a trança fazendo a trança invertida. Que é passando as mechas por baixo. E exatamente do mesmo jeito da outra, a mecha que você for passar por baixo para trançar, você vai adicionar um pouco de cabelo da lateral. E vai repetindo o processo até acabar a trança. A diferença da embutida invertida para a tradicional é que a invertida fica como se fosse em 3D. A trança fica para fora e dá um efeito muito legal também. Como tudo na vida, é a prática que vai levar à perfeição. Então treina bastante que uma hora vai dar certo. É isso! Esse foi mais um vídeo do manual da trança. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esqueçam de dar um curtir aqui para mim. E se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.